Eu rimei três toada nova, tirada desse mês, até o dia 23, desse mês de fevereiro. Voador é bolieiro e no mato tem rapidez, e deu cambão em vocês, se subir é foi o primeiro. O Vandinho me falou que o gado bravo tem fama, mas eu vou tirar a fama da chuvisco corredeira. Na saída da porteira ela atirou em quatro saltos, quando ela entrou no mato, pra vocês deixou poeira. O Wilson Norato vendeu a banda do voador, e o Tete foi quem comprou, agora é deles, é constância. Voador é na balança, ele é filho da estrelinha, na madeira ele faz linha, e vaqueiro não lhe alcança. E a chuvisco está ansiosa com os vaqueiros que vem, ela já está de parabéns no alto do um buzeiro. E pode apostar dinheiro sem ter medo de perder, que ela aprendeu a correr, dando cambão em vaqueiro. O som constância e o André e o velho cinso do rabelo, do boi só viu o cabelo na saída da porteira. Quando o boi entrou na madeira, a folha ali se viu de véu, caiu o som e o coceu, nessa mesma quinta-feira. O Gilson de Mané menino e seu Zé de Bastiana, eles beberam pouca cana, sendo assim não se aperreia. Pegaram a gaota vermelha no cavalo gato roxo, e o dourado fez esforço, e a gaota foi pra peia. Ficou de me procurando, seu Martim faça um versinho, que eu perdi o bezerrinho, toda a vontade que eu tinha. Fiquei batendo a passarinha, e eu com dó do garotinho, você saiba que o bezerrinho, ele é filho da estrelinha. Fiquei batendo a passarinha, e eu com dói, eu com dói, eu com dói, eu com dói.